Olá pessoas, eu sou o Pinheiro e bem-vindos a mais um Caso Criminal. Hoje iremos falar sobre o estranho desaparecimento de Kaylin Lauder. Como vocês sabem, Caso Criminal tem uma grande chance do YouTube parar de recomendar, de desmonetizar, de ferrar o meu vídeo. Então se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de deixar o like, de mandar pros amigos, que isso vai ajudar muito aqui o canal. E se você quiser conferir o making of, os bastidores aqui do canal, segue lá no Instagram, arroba Stacks Oficial. Ou se você quiser conversar comigo mais facilmente e tal, me segue lá no Twitter, o arroba I'm The Stacks. E bora falar desse caso. Kaylin Lauder, que eu vou chamar só de Kay pra ficar mais fácil, era uma mulher de 30 anos que morava junto com uma amiga, a Carole. E nessa época, lá pra 2014, a Kay tava procurando um emprego. O pai dela dizia que ela era uma pessoa um pouco depressiva, sabe? Mas depressivo no nível comum, justamente por uma pressão interna de encontrar o emprego, já que ela tinha sido demitida. E os currículos que ela tava mandando não estavam gerando muito resultado. Porém, a mãe dela falava que ela tinha uma saúde mental, ó, 100%, tudo dentro do normal. Ela seguia sua vida normalmente, até que a partir de certo dia, as coisas começaram a mudar e pra muito pior. O tempo foi passando, até que no dia 26 de setembro de 2014, ela resolve ligar pra polícia. Essa ligação havia sido bem estranha, porque a Kay tava meio lenta. A polícia foi até a rua dela e encontraram uma festa que tava rolando ali no canto. Policiais chegaram, entraram na festa, perguntaram se tava rolando alguma coisa. E não, não tinha rolado nenhuma briga, não tinha nenhuma arma lá. Todos os convidados falaram que tava tudo normal. Os policiais foram embora e ficou por isso mesmo, até que mais tarde, no mesmo dia, a Kay liga pra polícia de novo. Só que antes de atenderem, ela desliga o telefone. A polícia ligou de volta, perguntando por que que ela tinha ligado, se tinha acontecido alguma coisa, se precisava de ajuda. E durante a chamada, ela emitia sons estranhos, gemidos estranhos. Tava difícil pra entender o que que ela queria dizer. A polícia sugeriu de mandar uma viatura pra lá, só que ela nem conseguia lembrar o próprio endereço. Aí eles desligaram, achando que era trote. E no dia seguinte, eles ligaram normalmente só pra verificar se tava tudo ok. Porém, a Kay não atendeu essa ligação. O dia foi seguido normalmente, até que de novo, pela terceira vez, em menos de 24 horas, ela ligou pra polícia. Só que dessa vez, ela parecia tá muito mais agitada do que o comum, tava muito estranha. Se liga. Eu sou um intruder de minha casa. Repita o adreço para verificar. Eles estão stealing s*** de minha casa. Ok, diga seu adreço mais uma vez, eu estou com uma difícil ouvir você. Get the s*** de minha casa. Ok, você sabe quem essa pessoa é? Não, eu não. Eu só sei que há um intruder de minha casa. Você não sabe quem eles são? Não, eu não. Eu não posso olhar para onde eu estou, porque eu estou preocupada sobre a minha vida. O que as armas estão envolvidas são mencionadas? Não, eu não estou falando ou respondendo. Eu estou dizendo que eu estou dizendo para eles, para que eu possa ouvir eles. Então você não tem visto eles, você só pode ouvir eles? Sim, correto. Onde está a suspect? Onde está a suspect? Onde está a única uma porta. Ok, tem alguém em sua casa que deve estar lá? Eu acredito que ela está aqui. Eu tenho uma roommate. Ei, Carol, o que está a porta? Tem alguma coisa que está lá. Tem alguma coisa que está lá. E aí, alguém abriu a porta e eu ouviu eles. Não, eu não sei que ela, Carol. Mas a porta está está loucada. É impossível. Eles devem ter a porta ou algo. Porque quando eu took a porta, eu ouviu eles. E aí, eu ouviu eles. E aí, eu ouviu eles ontem a porta da porta. E então, eles estão escutando ou algo. Por que a porta está loucada? Bom, eu não posso explicar isso. Mas eu ouvi, tipo, duas pessoas falando. Enquanto a Kaylin estava conversando ali com os policiais, uma viatura estava indo até a casa dela. Quando eles chegaram, eles não encontraram nada. Absolutamente nada. Não encontraram marca de arrombamento, marca de suspeito, ou talvez ou suspeito. Nada. Estava tudo dentro do normal. Os policiais foram embora e a Kay foi dormir pela manhã mesmo, porque ela estava muito cansada. Mentalmente cansada. Foi isso que a amiga dela falou. Mais tarde, no mesmo dia, a Kay ligou para a irmã dela para poder botar um papo em dia, poder conversar. Aquele papo normal de irmão. E ela disse que estava constrangida pelo que tinha acontecido nas últimas 24 horas. Ela ligou para a polícia uma porrada de vez. Fez os caras ir até a casa dela e não estava acontecendo nada. E ela ficou muito confusa pelo fato da porta estar trancada, sabe? Ela tinha certeza que tinha alguém, mas como que alguém trouxe? Só tinha uma entrada e a única entrada estava trancada. Ela mesma não entendeu o que aconteceu. E no fim da chamada, ela deu tchau, falando que ia limpar a casa e terminar de escrever o currículo novo dela. Mais tarde naquele dia, a Kaylin estava arrumando as coisas na casa junto com a amiga dela. E aí, ela resolveu sair. E aí, ela resolveu sair de casa junto com o seu cachorro. Nessa filmagem, podemos ver que ela estava só de camisa e shorts na chuva. O que é bem estranho, mas ok. Se ela estava arrumando a casa e saiu ali rapidão, talvez ela já fosse voltar ali em 5 minutinhos. Então, beleza, não tinha problema. Os policiais analisaram essa filmagem e acharam que ela estava tendo um ataque de loucura. Porque além das ligações doidas, ela estava conversando sozinha. Mas ela também poderia estar só conversando com o cachorro dela. O que não deixa de ser um pouquinho estranho se a gente parar pra analisar, mas é normal. Alguns moradores relataram que nesse momento aí, ela estava chorando na chuva, mas eles não sabem o motivo. Então, ela volta pra casa, deixa o cachorro lá e depois sai correndo por algum motivo. Quando ela voltou, ela foi até a casa novamente, pegou o cachorro, deixou ele na rua e saiu de cena. Deixando o cachorro, a chave da sua casa, a chave do carro e o próprio carro pra trás. Ela simplesmente saiu. Essa foi a última aparição que a gente tem dela. Última vez que uma câmera viu ela, que um celular gravou a voz dela e que alguma pessoa viu ela. A menina sumiu a partir daí. A amiga dela saiu de casa em alguns momentos depois. E quando a amiga voltou de noite, ela percebeu que a Kay não estava em casa. O tempo ia passando e ia ficando cada vez mais escuro e nada da garota aparecer. A Carol avisou a família e em poucos dias as notícias começaram a aparecer. Nessa reportagem, a jornalista diz que a Kay desapareceu do nada. E um familiar dá entrevista falando que ela deixou o celular, as chaves e os carros. E até o cachorro, que é a coisa que ela mais ama nesse mundo, pra trás. E que ela tinha certeza que algo falava assim dentro do coração dela, que a menina ia voltar assim. Não tinha porquê ela ter sumido assim do nada. A polícia começou a investigar nas redondezas, falar com conhecidos, colocar os papelzinhos na parede, nos postes. E mostraram os telefonemas que ela fez na polícia pra família. A família disse que apesar dela estar passando por momentos difíceis ali por conta do trabalho. Os telefonemas pareciam ser normais e totalmente coerentes, saudáveis. Negaram totalmente que aquilo ali parecia um surto. Só depois de mostrar as imagens dela correndo na chuva pro meio do nada, sem nada nos pés, perceberam que ela estava um pouco diferente. Então organizaram todo um sistema de investigação nas redes sociais e na cidade ali mesmo onde ela morava. E conseguiram fazer uma vaquinha de 8 mil dólares pra poder contratar um time de investigadores particular. Fizeram tudo o que poderiam ter feito em situações assim que alguém desaparece. Espalharam pra todos os lados a informação. Mas se passaram 9 semanas e nada da garota aparecer. Nada. Até que alguns dias depois, numa cidade vizinha, começou a dar uns problemas com a água. Tinham avenidas que estavam tendo enchentes, tinha bueiro que estava entupido, tinha alguma coisa acontecendo ali. Alguns trabalhadores foram fazer manutenção num tubo lá do Rio Jordão, que era o que estava causando esse problema. E encontraram um corpo boiando, escondido no meio das plantas. Quando pegaram o corpo, não dava pra saber se era menino ou se era menina. O rosto não dava pra reconhecer, já estava bem decomposto. Mas fazendo os exames, sim, confirmaram que era a Canine Lauder. Primeiro queriam saber como diabos o corpo dela saiu da casa dela pra um rio que fica a 8 quilômetros de lá. E como não tinham gravações, não tinham provas, ninguém viu ela. As hipóteses eram duas. Ou ela foi sequestrada e jogada lá. Ou o corpo dela caiu no rio que ficava atrás do apartamento dela e foi levada pela correnteza até esse rio Jordão. Esse rio da casa dela passa pelo meio da cidade. A família disse que tem hora que ele fica muito estreito, raso. Tem hora que fica muito fundo e sem correnteza. Principalmente naqueles trechos que passam por debaixo de pontes. Tem muitas raízes de árvores, pedras altas e tal. Então não é possível que um corpo humano tenha percorrido 8 quilômetros. E um trajeto muito complicado que nem esse, sem travar em nada. A polícia avisou que tava chovendo naquele dia, então era possível sim. Mas mesmo assim eles ficaram com dúvidas. Era um trajeto muito grande pra ela não ter travado em nada. Apesar do corpo tá meio zoado ali fisicamente, eles conseguiram fazer os exames. E ela não tinha ingerido nenhum tipo de drogas. A família dela disse que não acredita que isso foi um acidente. Primeiro porque pra eles é muito estranho. Ela não tinha nenhum histórico de ações assim, de agir desse jeito. E tudo que a polícia tava fazendo eram especulações, especulações, especulações. Não tinha nenhuma prova concreta. Nada foi apresentado assim fisicamente. Inclusive a causa da morte dela demorou um pouco pra sair. Demoraram pra fazer a autópsia. E aí a causa da morte foi... Nada. Não conseguiram chegar em nenhuma conclusão. Como isso é recente, em 2014. A internet já tem algumas teorias do que poderia ter ocorrido. Segundo a galera, principalmente do Reddit. Ela já sofria de alguns problemas mentais. E talvez poderia estar escondendo isso da família. Ou que além de estar escondendo isso da família, isso surgiu muito recentemente. 30 anos já é uma idade bem avançada. Se isso surge, se a doença mental surge já tarde assim, ela pode ser muito pior. E aí num surto forte, acabou acontecendo isso. E na verdade, surto já tinha aparecido, né? Nos telefonemas da polícia. Mas a família não acredita nisso. Eles até chegaram a entrar na justiça contra a equipe de investigação. Porque eles concluíram e fecharam o caso sem apresentar nenhuma prova. E aí o pessoal da internet ficou meio puto com todas as pessoas envolvidas nesse caso. Porque como que ela tinha um monte de ação daquele jeito, ligando pra polícia. Falando coisas sem sentido. Tendo ataque assim de loucura mental. E ninguém fez nada. Primeiro esses caras da polícia aí dela desesperando. Falando que tinha alguém invadido a casa dela. Quando não tinha nem como o cara ter entrado. Porque a porta tava trancada. Por que que os policiais ou a própria amiga dela não falou nada? Não falaram nada que ela talvez tivesse sofrendo um ataque de esquizofrenia. Algum surto mental aí. Não falaram nada. Deixaram quieto. Ainda mais com tantas coisas ocorrendo uma atrás da outra. E também ficaram muito bravos com o próprio prédio. Com o sistema de segurança do próprio prédio. Que só tinha uma câmera ali apontando pro estacionamento. Mais nada. Então não tem como saber se ela realmente caiu no rio ali ou não. Bom, a polícia chegou numa conclusão. A família não sabe o que aconteceu. Eles duvidam da conclusão da polícia. E a conclusão da internet é que... Ela tinha diversos problemas mentais. E num surto ela acabou se matando. Não sabe se foi se matando propositalmente. Ou se num surto ali ela acabou caindo. E foi levada pela correnteza. A versão que a família teoriza é que ela foi sequestrada e foi levada. E aí sim ela foi jogada lá no rio Jordão. Já que o acesso pra aquele rio ali era muito complicado. Enfim, esse foi o vídeo. Esse foi o caso criminal da Kaylin Lauder. Comente aí as suas teorias. É um caso um pouco complexo. Porque a gente só tem teorias e teorias. A gente não tem muitas provas. Nem filmagens do que aconteceu. Apesar dela ter tido ali os telefonemas bizarros e tal. Isso não comprova muita coisa. Mas usando o que a gente tem pra poder analisar. É isso aí. Deixa o like se você curtiu esse vídeo. Comente aí suas teorias. E é isso aí mano. Um abraço e tchau! Você quer se tornar um programador. Tendo quatro cursos com várias videoaulas. Ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais. Aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood. Por um preço baratinho. Com um valor único pra ter acesso pra sempre às videoaulas. Com suporte, certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias. Conheça o curso Full Stack da Dunk Code. O link tá na descrição.